No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada incrível para descobrir seis destinos que são verdadeiros tesouros escondidos no Brasil, embora ainda não sejam tão conhecidos. Esses lugares são perfeitos para quem quer explorar algo novo e sair do comum. Prepare-se para se surpreender com a beleza, cultura e experiências únicas que esses destinos têm a oferecer. Bora lá saber quais são eles? Chapada das Mesas A Chapada das Mesas é um destino espetacular e relativamente desconhecido. Situado no sul do Maranhão, é conhecida por suas formações rochosas impressionantes, cachoeiras de águas cristalinas e uma natureza exuberante. Uma das mais famosas é a Cachoeira do Santuário, com uma queda d'água impressionante e um poço para nadar. Sem falar na Cachoeira da Pedra Caída, com trilhas e várias quedas d'água. Esta é uma das atrações mais populares. A Chapada das Mesas conta também com o Morro do Chapéu, uma formação que se assemelha a um chapéu, oferecendo uma vista panorâmica da região. Alter do Chão Alter do Chão, localizado no estado do Pará, é um destino encantador. É conhecido como Caribe Amazônico, devido às suas praias de areia branca e águas cristalinas formadas pelo rio Tapajós. Apesar de ser menos conhecido do que outros destinos turísticos brasileiros, é um verdadeiro tesouro escondido que vale muito a pena visitar. Alter do Chão possui praias incríveis como a Praia do Amor e a Ilha do Amor, onde você pode relaxar, nadar ou fazer passeios de barco. A vista do Pôr do Sol é espetacular. A cidade está rodeada pela exuberante floresta amazônica, proporcionando oportunidades para passeios ecológicos, observação de fauna e flora e visitas a comunidades ribeirinhas. Jalapão O Jalapão é uma área de ecoturismo com dunas de areia dourada, rios de água cristalina e fervedouros. O Jalapão está localizado no estado do Tocantins. É um dos destinos de ecoturismo mais fascinantes e, ao mesmo tempo, relativamente desconhecido do país. Embora esteja ganhando popularidade nos últimos anos, ainda mantém a aura de lugar remoto e intocado, o que a torna uma verdadeira joia para quem busca aventura e contato direto com a natureza. O Jalapão é famoso por suas paisagens únicas, que combinam chapadões, dunas de areia dourada, cachoeiras, rios de água cristalinas e formações rochosas impressionantes, como a pedra furada. E uma das atrações mais icógnicas do Jalapão são os fervedouros, que são nascentes de águas cristalinas. Serra da Capivara É um parque nacional com importantes sítios arqueológicos e pinturas rupestres, além de paisagens naturais deslumbrantes. A Serra da Capivara, localizada no estado do Piauí, é um dos destinos arqueológicos e naturais mais extraordinários do país, mas ainda é relativamente pouco conhecido pelo público em geral. Este sítio oferece uma combinação única de história antiga, arte rupestre e paisagens deslumbrantes, fazendo com que seja um lugar imperdível para quem se interessa por cultura, história e natureza. A Serra da Capivara abriga a maior concentração de sítios arqueológicos do continente americano, com milhares de pinturas rupestres que datam de até 12 mil anos atrás. Cânio do Xinguó É um cânio formado pelo rio São Francisco, com águas esverdeadas e paisagens de tirar o fôlego. O Cânio do Xinguó está localizado na divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas, no rio São Francisco. É um dos destinos mais impressionantes e pintorescos do nordeste brasileiro. Embora seja menos conhecido em comparação com outras atrações turísticas do Brasil, o Cânio do Xinguó oferece uma experiência única que vale muito a pena explorar. Este cânio tem uma beleza natural impressionante. É uma das maiores formações rochosas do Brasil, com paredões que chegam a 50 metros de altura. Uma das melhores maneiras de explorar o cânio é através de passeios de catamarã ou lancha, que levam os visitantes entre os estreitos corredores rochosos, oferecendo vistas espetaculares. Caraíva Caraíva é um vilarejo rústico que oferece uma experiência única e desconectada da modernidade. Caraíva está localizada no sul da Bahia, é um destino encantador e relativamente desconhecido em comparação com outras regiões turísticas do Brasil, como Porto Seguro e Trancoso. No entanto, sua atmosfera rústica, praias deslumbrantes e a simplicidade de sua vila fazem de Caraíva um lugar único que vale muito a pena visitar. Pico das Agulhas Negras Localizado no Parque Nacional do Itatiaia, é um destino excelente para trilhas e montanhismo. Localizado na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, é uma das montanhas mais altas do Brasil, com aproximadamente 2.791 metros de altitude. Apesar de ser menos conhecido que outros destinos turísticos no Brasil, ele é altamente recomendado para quem gosta de montanhismo e trilhas desafiadoras. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos de lugares incríveis para conhecer dicas e curiosidades deste mundão. Até o próximo vídeo, fique com Deus!